Todo mundo sabe que concluir uma faculdade não é fácil. Mas sem o processo de aprendizagem que uma graduação pode te oferecer, fica ainda muito mais difícil se colocar no mercado de trabalho. E aqui na Faculdade Santa Helena, nós te ajudamos nessa caminhada. A Faculdade Santa Helena está no ramo de ensino superior desde 1998. Durante esse tempo, milhares de alunos se formaram e atualmente contribuem para a construção de um Pernambuco melhor. A nossa estrutura é acessível e atende a todos os públicos. Além disso, mais um detalhe importante. Nós temos um time de primeira, formado por professores mestres e doutores. Aqui você carimba o seu passaporte para o futuro. Venha para a Faculdade Santa Helena e faça o seu destino acontecer.